Sei muito bem para onde heidi, da sala para o quarto de vestir E da varanda para a cozinha, de manhã e à tardinha Eu nunca comi tanto assim, ananás com chantilly Não consigo dizer não a uma boa refeição Nunca fui, nunca vi, nunca cheguei a sair daqui Ir para a rua à toa não é para mim, prefiro ficar em segurança Dois cestas e encher a pança Sei que é difícil, mas toma nota, é bem melhor que bater a bota Não ponhas em risco quem amas Vai para casa e não faças dramas A pele higiênico já tem os agudos, fica em casa Para o bem de todos